Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltaro, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no jogo Nine Witches Family Disruption Jogo recém lançado para PC e também para o PS4, não tenho certeza Se tem para Xbox, acredito que tenha Um jogo que eu vi sendo anunciado no Twitter pela Playstation BR Dei uma olhada, achei interessantíssimo e decidi trazer aqui para o canal Pedi a chave, recebi a chave do jogo e a gente vai dar uma olhada nesse que tem tudo para ser O jogo que vai trazer de volta o nosso quadro da Hora do Espanto Não sei se eu vou fazer em live, gravar na Twitch e trazer para o YouTube Provavelmente vai ser assim, porque quando eu fazia só no YouTube a galera não ligava Então na Twitch a galera apoia muito mais Provavelmente se o jogo voltar a aparecer aqui no canal, ele vai aparecer no quadro A Hora do Espanto Então a gente vai dar uma olhada no jogo, como é que está Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal Para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui, de games maravilhoso Tem bastante gente se inscrevendo desde que eu pedi para que a galera passasse a se inscrever no canal Depois do expor que eu tomei no YouTube, de 270 mil pessoas que assistem o vídeo que não são inscritos Mil apenas se inscrevem no canal, então a galera voltou a se inscrever Dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos lentes da inscrição GVG Mom se eu fugir da craqueagem Terabyte Shop se eu comprar um super computador, uma RTX 3090 Para poder jogar o Nine Meets em 8K, 25 FPS com quedas para 22 Happy One Football, você ficar podendo, tudo está rolando no mundo da bola Agora transmitindo o campeonato alemão e também o francês via aplicativo Me segue lá na Twitch, arroba a LocoVoltar para acompanhar todas as lives E se você for comprar algum console de nova geração ou qualquer outra coisa Eu tenho os links de todas as lojas aqui embaixo Para você poder ajudar o canal Vamos lá, dá uma olhada nesse jogo porque ele me parece bem promissor O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Personagens, arte e história apresentados nesse jogo são uma obra de ficção Qualquer similaridade com as pessoas vivas ou mortas Durante a Segunda Guerra Mundial, a máquina de guerra alemã atingia um nível de controle absoluto Sobre a maior parte da Europa General Frederick von Darka comandava uma divisão especial chamada Ocult 55 Responsável por pesquisar o Oculto para o terceiro Reich Em 1944, o exército alemão estava prestes a bater em retirada Fugindo do exército soviético, contudo, Ocult 55 Estava pronta para lançar seu ataque mais terrível Nossa, mano, que game assustador, mano Estranhos na noite, parte 1 Londres, outubro de 1944 Nossa, mano, que gráficos lendo dos manos em Hey Trace A sirene de ataques aéreos não tocou hoje Parece que os alemães irão nos dar uma trégua esta noite Mova o seu personagem Instante Estou com sono Não consigo ler agora Fora isso, os livros do professor são muito entediantes Possuem poucas figuras Parece até o Sub, né? Que só quer ver figura Um telefone Um misterioso telefone Akiro Eu gostaria de ligar para alguém Mas não tenho ninguém Estou tão solitário Esse é o jogo do Sub, né? Solitário Sub Não quero tocar nisso Vou até aumentar o som aqui Para aumentar a imersão Mais um instante Subi a escada As luzes estão apagadas no andar de cima da casa O último raio queimou um dos circuitos elétricos A escuridão me dá dor de estômago É melhor descer Nossa, mano Que assustador, mano Pele de urso Não tenho interesse em tocar nisso Leque Uma memória do Japão Minha terra natal Hum, então boneco é japonês, né? Objetos coletados ficam guardados no inventário O inventário é o Triangle Examinar Um sofisticado artefato que produz um fluxo de ar Ah, é uma boa definição, né? Para um leque Cracovits O professor está em transe agora Não importa o quanto Irei tocá-lo Ele não vai acordar Globo Não tenho interesse em tocar nisso agora Sarcófago Da múmia de Tutankamon Não vou tocar nisso Escrivaninha Não vou tocar em nada sem autorização do professor Professor Cracovits Sempre diz que sua grande desordem é também uma ordem em si mesmo Não tenho interesse em tocar nisso agora Não quero tocar nisso Pô, você não quer jogar o game não, cara? Diplomas Não tenho interesse em tocar nisso Distante Estou com sono Não quero ler agora Isso aqui é uma lareira, né? Eu não posso abanar o professor, né? Usar em Cracovits É o A Isso não faz sentido É Realmente Pra cá Ele não vai, né? Ele sobe Pra baixo Nof, hein? Retriei esse modo pesco-tapo Esse aqui Entrada do telefone De novo Eu já disse ao professor mais de mil vezes Para não passar por cima do fio Com a cadeira de rodas Eu vou acabar tendo problemas na lombar Oh, fuck O telefone está tocando Residência Cracovits Residência Cracovits Desculpa, o professor não está disponível no momento Quem sou eu? Akiro Kawazaga Kaga 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 Sawa Assistente pessoal do professor Cracovits Eu entendo Ele notificar imediatamente Primeiro ministro está a caminho Preciso avisar o professor Cracovits Nossa, mano Esse game é muito assustador Eu não vou continuar não, galera Não vou continuar não Não vou continuar não, mano Não vou continuar não Está muito assustador Dá um like aí, porra Se você está achando assustador esse game Dá um like Quem estiver na Twitch Vira Prime Joga maneiro, né Acho que foi o Cellbeat Que fez essa porra Não foi? Eu vou botar no YouTube assim Joguei o jogo do Cellbeat Aí eu vou falar assim Não é esse nada do Cellbeat Eu vou falar Caralho, por isso que fosse, mano Não faz sentido tocar nele Quando você está em transe Seu corpo está clinicamente morto O sino é um método infalível De conseguir a sua atenção Quando ele está em transe Por que a interrupção? Você entupiu a privada de novo? Não, não desta vez O primeiro-ministro está vindo para cá Hum, deve ser algo importante Sem dúvidas, professor Me faça a gentileza de Reavivar as chamas da ladeira Da sala de estar O primeiro-ministro é um pouco friorento Agora mesmo Use objetos do inventário Para interagir com o cenário Ok I understand A música A música Maneiro Nossa, mano Que assustador esse game Vamos reavivar aqui a parada Vamos usar com brasas Um pouco de vento Irá reavivar as chamas Nossa, mano Que chama linda, mano Correi três Deve ser ele O primeiro-ministro Um momento, primeiro-ministro Estou pegando a chave Apresse-se, Akiro Há um dilúvio aqui Onde diabos eu deixei a chave? Porra, Akiro Você é um péssimo assistente, hein? Caraca, maluco Debaixo do tapete, não Aqui também, não Cara, o primeiro-ministro Vai sair correndo, cara Vai perguntar pro professor Algumas dizes do primeiro-ministro Hum, eu estou lá de fora A prece abre a porta Antes que ele pegue uma pneumonia Não consegui encontrar a chave Da porta na frente Ela estava na escrivania Se eu me lembro corretamente Você pode Checar o contato Que não bagunça Pode checar desde que não bagunce Verificar sobre livro Verificar sobre livro azul Verificar sobre o espirito de papel Verificar sobre a mesa Sobre a mesa Ah, não, era Sob a mesa, né? Não há nada guardado aqui É apenas um chiclete grudado Se eu descobrir isso Ele irá me matar Que hora você prefere morrer? Que hora você prefere morrer? Verificar sobre... Verificar sobre... Verificar... Filho de papéis Sobre os livros Não há nada aqui Sobre o livro azul Nothing Filho de papéis Nothing Afinal, apenas várias intimações Por falta de pagamento Verificar... Livro de violeta O título do livro diz O mistério da chave Que já é sobre o livro violeta Que coincidência Você encontrou a chave Para a porta da principal Tá Também ele ia falar Para eu me apressar Um momento, primeiro-ministro Finalmente Eu estava congelando Lá fora Con... Conitiva Me desculpe pelo atraso Primeiro-ministro Eu irei notificar O professor Da sua chegada Alexei My dear friend Suspeito que não sejam Boas notícias Cracovits Esse não é o tipo De retórica Que prospera Em tempos de guerra O que há dessa vez? Um fenômeno Sobrenatural Ele ocorreu em um pequeno vilarejo norueguês Chamado Sander Uma mulher da residência local Presenciou tudo Frederich von Darka E Rudolf Handloser Estão por trás disso Um implacável general E o inescrupuloso cientista Ocult 55 Ocult 55 O que aconteceu? Ao que parece Não é igual Chaves Mano O que ela disse? Ela disse Go to hell Ela disse Beriquita kakabanka Diga a ela que os reféns irão morrer se ela não aceitar o nosso pedido Que diabos Ela disse Apodreça seu vira-lata maldito Lundgren Adeus velhote Ih caralho Matou o velho E o maluco riu O outro Qual a graça E se jogarmos o pequeno? Eu gostaria de ele dar um belo chute no traseiro O que ela disse? Ela disse Pare Eu iria aceitar o seu pedido Sabe a decisão Bruxa Chama os irmãos Oroques Médiuns Nian Lina Kuju Nian Jakuru Moniê Shankino Sabarabara Nossa Mano Esse raio com o rei trance Mano A maldição era real Toda aquela energia escura Running through the skies Logo as forças aliadas serão devastadas Olhe para o céu Comandante A luz escura Se formou O eclipse será ocorrer em breve Faça com que os engenheiros chequem Marchand 571 pela última vez Não podemos cometer erros Imediatamente Imediatamente Comandante Acabei o barulho do Chaves Isso é tudo que sabemos Alexei O parlamento Não pretende tornar isso público Eles querem evitar histeria em massa Na população Conte conosco Conquista desloqueada Maneiro o jogo Maneiro Parte 2 A emboscada Viajamos então para Norway Barata Um lugar lá embaixo era barata Você por acaso Viu o meu caderno? Não quero perguntar O professor Você deve ter deixado cair Durante a turbulência Foi uma sacolejada violenta Caralho Eu tenho medo De avião Meu Deus do céu Senhor Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Proteja-nos Caderno Vocês se incomodam Se eu pegar do meu caderno? De forma alguma Você encontrou o caderno Muita turbulência, certo? Bastante O ministro é mais sombrio, né? Por sorte Eu comia apenas Quatorze ovos mexidos Três cabeças de alho Eu sempre viajo De estômago vazio Para o caso De querer vomitar Por que você não vai Até o fundo E diz para o Alex Que eu preciso falar com ele Ok Do tipo Primeiro ministro Quer falar com você, cara Thank you very much Para alternar Entre os personagens Dá para jogar Fora 2, mano Que doideira, cara Olha o cadeirante Cara, o cadeirante é pica, né? Fazendo alto de rolê De cadeira Primeiro ministro Estou aqui De acordo com o protocolo De segurança É hora de revelar O próximo passo Do plano Soltou do ouvidos Assim que pousarmos O agente Isaac Irá levá-los Ao local da emboscada Emboscada Exato Nós criamos um plano Para infiltrar-nos No coração Do oculto Five Five O agente Isaac Irá lhe deixar A par de tudo Esse agente Isaac Ele pertence A nossa agência De inteligência É claro que deu Esporadicamente Por razões de orçamento Estamos contratando Agentes Freelance Através da Agente Linha SA Valeu aí Lord Luke BR Oito meses de Prime Cara Para quebrar O clima assustador Aqui, né? Se vocês estiverem Com muito medo Vira Prime aí Que a gente quebra Esse clima assustador Mais um Prime Marcos Quiet Valeu, cara Ela não tem Os melhores agentes Mas tem os mais baratos Interessante Aliás Como está a sua saúde? Pudim Silva Três meses, cara Cadê o Ray Trace? Tá vendo o Ray Trace? Não, cara É porque a tua placa de vídeo Não tem Ray Trace Ainda não está reproduzindo A qualidade aqui Muito bem Obrigado pela pergunta Não há de que Acho que estamos Prestes a pousar Milkshake Noruega Nove quilômetros De Sunday O famoso cineasta alemão Otto von Zulich E seu assistente Gunther Estão a caminho De Sunday Ou Isaac Ambos convidados Para o Eclipse Fest Um misterioso festival Organizado pela Euclute 5-5 Irão passar Em seu carro A qualquer momento Livrem-se deles E tomem seus lugares Para entrar na festa Anotado Como iremos parar o carro? Seus superiores Pagaram apenas Pelo transporte E entrega de materiais Cavaleiro O serviço não inclui Resolução de problemas E consultorias Aqui estão seus passaportes falsos Porra Não vai ver porra nenhuma Você recebeu dois passaportes falsos Uma vez na cidade Peça a criança violinista Para que toque uma música Muito, muito especial Em nome da resistência Irá descontratar Quando a melodia for ouvida Anotaram Preciso ir jogar cartas Pode-se perceber Que você é muito comprometido Com a causa É claro Eu nunca perco Uma partida de pôquer Ai, Zay Eles não mandaram dinheiro Com pastos materiais Hum... Não Tchau Quiranas Vamos ver como iremos parar O carro De Von Zuloid Mete o cadeirante Na frente Use Moeda Não consigo mover meus membros Portanto, não posso fazer Caralho Você encontrou uma moeda Another coin Você encontrou outra moeda Ué, onde é a rua? A rua é aqui, né? Caralho, é um burro, mano Prime, valeu, Samuel Você encontrou outra moeda Olá, cavalo Quer ser meu amigo? Caralho Eu acho que não Eu não queria mesmo Ih, caralho Nós temos companhia Sensitividade astral Calafrios alertam A presença de almas Pressione Para iniciar uma projeção astral Caralho What the fuck Nossa, mano Que assustador esse game Sai, mosquitinha Alma Alma perdida Eu lhe saúdo Que maneiras estranhas de dizer olá Meu nome é Sigurd Olhos de cobra O que você está fazendo por aqui? Eu estava cavalgando Para casa e caí do cavalo A última coisa que eu me lembro É de bater a cabeça em algumas pedras Desde então, meu cavalo está me ignorando Os vivos não podem nos ver ou ouvir Você está morto? O que você está falando? Algumas almas ficam presas Entre a vida e a morte Elas permanecem tão próximas Do plano terreno Que ainda vivenciam tudo De maneira similar Apesar de não possuírem um corpo físico Às vezes Elas sequer percebem que morreram Eu não sei do que você está falando Adeus Espera, espera, espera Wait Wait a minute Meteu o pé, mano Caralho, é o Krakovic Ah, então é por isso que ele fica em transe, né? Professor Notícias do distante além É um homem morto aqui Em algum lugar Seu nome é Igor de olho de cobra Ele morreu ao cair do cavalo, infelizmente Nós poderíamos usar o seu corpo Para bloquear a estrada Ótima ideia, professor Fazer quem eu procure por ele Ou prefere fazer do seu jeito Eu vou me carregar disso Não temos muito tempo Nós iremos encontrar mais rápido Se eu utilizar minha habilidade de percepção Ondas psicotermais Revelam partes interativas do ambiente Hum, deixa eu ver Hum, algo naquela grama alta Notícias do distante além Há uma protuberância suspeita naquela grama alta Suas habilidades nunca Deixam de me surpreender, professor Você sabe que eu não gosto de bajulação Não consigo mover com meus membros Portanto, não posso fazer isso O moleque parece o Milhouse, né? É o corpo de Ziggard Poor man Isso vai nos ajudar a bloquear a estrada Neste exato momento O mundo depende dele Tudo pronto Vamos esperar nos arbustos Minutos mais tarde O carro está vindo O carro está vindo What the hell? Isso é intolerável Estou sentado nesse carro por mais de nove horas Ainda faltam alguns quilômetros para Sunday, senhor Diga isso para as minhas Hemorroidas, Gunther Cavaleiros Quem são vocês? Onde vocês conseguiram essas roupas de gala Como as nossas? Let me explain É uma armadilha? Abriga-se, senhor Saia do caminho, professor Eu cuidarei disso Você ainda está usando Sua antiga pistola japonesa? Yes Ela ainda costuma travar? De vez em quando, senhor Vamos ver Do que você é feito, seu anão falso Ih, caralho Toma ali Filha da puta Toma ali Ih, caralho Travou, mané Você mexeu com uma pessoa errada Eu sou Akiro Kawazaga Um serial killer profissional Saia do carro, Otto Imediatamente Ou eu vou atirar em você Por favor Por favor Não me machuquem Eu tenho hemorroidas Queima roupa, mané Sem frio, né O Akiro Olha o olho do maluco Todo torto, cara Seus papéis, por favor, senhor Oficial alemão Eu gostaria de Seus papéis, por favor, senhor Moeda, passaporte Mistério da educação e propaganda do REIT Seus papéis estão em ordem, senhor Gunther Você precisa responder algumas perguntas de segurança Hum, vai em frente Diga-me Qual é o sexto dígito do número do seu passaporte? Puta que parão Não sei Caralho, fudeu Eu não li É roleplay, mano Eu não li Não sei, mano E se está Correto, senhor Gunther Agora diga-me Qual é o sexto dígito do seu passaporte? Do senhor ZOLUID What the fuck, manor Seis também E se está Minhas desculpas, oficial A jornada foi exaustiva Estou tonto Confundindo minhas respostas Vou tomar um pouco de ar fresco E voltarei logo Ufa, achei que ele ia me executar Porra Examinar E agora, quem sou eu, né? Tá, o Ah, tá O Gunther é aquele ali Que é Seis Beleza Esse aqui é Um, dois, três, quatro, cinco, seis É quatro Então é seis e quatro Caralho, que doideira Maneiro, né? Acho que eles fizeram isso Pra gente começar a prestar atenção Toma aí, cara Filho da puta, cara Não lembro Não acertei Puta que o pariu Três, eu acho Não era? Porra Filho da puta Ele vai ficar trocando Mané Mais fresco Quando eu era criança Eu tinha um problema Na mucosa nasal Que eu impediria De tomar ar fresco normalmente Que terrível Caralho Que porra Escruta, maluco Filho da puta, cara Então Vou usar minhas técnicas De game Técnicas Faiônicas A Fai é que usa Essas porra Pronto É o Rec, maluco É La tecnologia Opa Voltei, cara Agora eu consegui tomar um ar legal Seus papéis, por favor Toma aqui, cara Diga-me Qual é o quinto número do seu passaporte? Ah, esse aqui foi igual, né? Vamos lá Um, dois, dois, quatro, cinco É o oito Acertei Isso está Correto Diga-me Qual é o segundo número do passaporte do Von Zellweide? Seven Sete Isto está Correto, Mr. Gunther Sem mais perguntas Não há dúvida de que vocês são quem dizem que são Vocês devem estar indo para a Eclipse Fest Certo? Como você sabia A elegância dos seus trajes diz tudo Muito obrigado, oficial Vocês precisarão de uma permissão assinada pelo Capitão Sal Kraut Para acessar o setor Ocult 5.5 Anotado Vocês precisarão Se apresentar pessoalmente ao Capitão O telefone do ponto do controle não funciona mais Que pena Por que o senhor Von Luz não saiu do carro? Ah, porque as suas hemorróides estão inflamadas Caralho Eu recomendo Um banho de assento em água morna Caralho E caralho Vida longa resistência Mímico vingativo Caralho Que diabos foi aquilo? Ele é um rebelde Que se chama Mímico vingativo Filho de um rapariga maldito É melhor seguir Não é seguro estar aqui com essa pessoa maluca zanzando por aí Olha o olho do maluco, cara Igual do Musa É temido bolos, né? Nossa, mano Que game assustador, mano Se você está gostando desse game incrível do Cellbit Dê o like Olhando para o céu Há uma luz escura Por que não vimos antes? Scratione maledicta con sui in situ Em latim significa Atividade paranormal maléfica De âmbito limitado Isso é visível Dentro de certa área Eu gostaria de Metade da metade Da metade da metade da metade De seu conhecimento, professor Não é hora para elogios, Aqueiro O tempo é curto Precisamos contratar a resistência E obter permissão Para ir ao festival Mercado Automóvel Ah, aqui é o cara, né? O posto O cara lá A church, mano Bem-vindos à Igreja Sagrada de Sunday, irmãos Olá, irmã A igreja ainda não abriu as suas portas Não há portas, irmã A melhor porta fechada É a que pode ser deixada aberta, irmão Você tem razão, irmão O padre Olsen Está em seu horário de descanso A missa irá começar em breve Obrigado pela conversa Caralho, o jogo é no estilo Full trota Só não é click point, né? Mas é bem naquele estilinho mesmo Só acho Esses jogos de pixel art Eles estão muito em alta Esses jogos de pixel art Estão muito em alta Eu prefiro quando o jogo é Vocês podiam ter feito algo mais bonito, né? Algo tipo 32-bit Não precisava ser 16-bit Market Mas está maneiro, né? Está bonito também Não quero tocar nisso Latrina Com licença Caralho Me desculpe pela demora, professor A humildade dessa cidade Me dá dor no estômago É melhor que você faça isso Lá dentro do que aqui fora Sim, é claro Cara Doideira o jogo, né? Doideira Quando eu bati o olho nesse jogo aqui Quando eu bati o olho Eu falei assim Cara, esse jogo vai ser maneiro O jogo vai ser maneiro Eu preferia que o gráfico fosse até igual ao do Cellbit Né? O Cellbit parece ser um pouco mais bonito do que isso aqui Placa Não consigo mover meus membros Não vou tocar nisso Não quero tocar nisso Ponte Leste Será que eu consigo falar aqui com o cara? Aqui termina a jurisdição do Exército Irregular Sob o comando do Capitão Saurkraut Vocês estão indo para a Eclipse Fest, certo? Certo Você precisa de uma permissão assinada pelo Capitão Para passar por esse ponto de controle Sim, oficial Nós estamos cientes disso Cara, o jogo é doideira Achei bem maneiro Dá para fazer uma série Tranquilo desse jogo aqui no canal Aqui eu não posso Pode ser que está fechada, Cavaleiros O que há, soldado? O morador afirmou O morador afirmou do revisto Mímico Vingativo na área Nós iremos liberar A passagem quando terminamos a busca pela região Por falar nisso Seus trajes estão a melegança sem precedente Vocês estão indo para a Eclipse Fest? Sim, claro Se sim Vocês estão indo para a direção errada Vocês precisam cruzar a ponte leste Obrigado pela ajuda Bom, eu preciso O que esse mulher vem aqui e vê toda hora? Mirante Vamos ver O maconha Olha a lua negra lá Não Não consigo encontrar nada do além por aqui Achei uma outra coin Então deve ser lá em cima Será que eu consigo falar com o guarda que morreu? Ah não Eles cheiraram já Cidade Caralho, olha lá Tem alguém morto ali Vamos ver Homem enforcado Aviso diz Roubos serão punidos com a morte Ah, não fala com homem enforcado Vocês foram convidados para a Eclipse Fest, certo? Certo Seus trajes são muitíssimo elegantes Muito obrigado, soldado Hum, esse aqui deve ser oficial Chefe Não, oficial alemão Nós estamos procurando Do Capitão Salkraut Só gosta de passar batom nos lados O que houve com o seu olho? Meu irmão arrancou fora Quando éramos crianças Que terrível O Lungren sempre foi sanguinário É por isso que ele é o guarda-costas Do General Von Dark Que honra O General Von Dark É altamente respeitado em Berlim Nós estamos procurando pelo Capitão Salkraut Valeu aí, Emerson Pelo Prime, cara Nós somos o Ministério da Propaganda Viemos para a Eclipse Fest Eu sou o Herman Guarda pessoal do Capitão Salkraut É um prazer conhecê-lo Nós viemos pedir permissão Para entrar na área do festival O Capitão deu ordens Para que não fosse perturbado A gente está muito bem acompanhado De muito ocupado Nós vamos perder o festival Me desculpem, Cavaleiros Ordem são ordens Tentem chamá-lo pelo telefone Qual o número? Não lembro Eu sou um guarda-costas Não sou secretária Valeu pelo Prime Sou Conar Você gosta de passar batom nos lábios? Não é batom Eu amo amoras Qualquer pergunta Não é por nada Obrigado pela informação E o Zob? Caralho, esses malucos da Jovem Nerd Esses caras da Jovem Nerd São foda O Zob? Você veio animar o festival, o Zob? Não Eu vim coletar no teste de uso Que engraçado Eu amo palhaços Mas a participação do Zob foi mais impactante do que no Cyberpunk, né? Acho que não é aqui ainda Soldado alemão Vocês foram convidados para o Eclipse Certo, certo Estas trazes são muitíssimo elegantes Muito obrigado, soldado Só isso que ele fala Citizen Não, não quero fazer isso Será que ele entra aqui? Você não pode entrar aí Minhas desculpas Apologize Você é trancada com a chave Você é trancada com a chave Vocês gostam de invadir por verdades privadas? Não mesmo Eu estava apenas verificando se a pote estava trancada Não se pode confiar nas pessoas dessa cidade Então vamos entrar lá mesmo É lá mesmo A gente pode pedir para usar o telefone Você quer um telefone? Poster on the wall Eclipse Fest O General Freud Von Darker Ele aguarda para compartilhar uma noite inesquecível Bebidas, comida, música excêntrica Do DJ Kaiser Convidados devem se apresentar na ponte leste Um telepon Bem-vindos ao Barril Ariano Meu nome é Herbert Vamos ver se consigo adivinhar Com essas roupas finas e elegantes Vocês certamente estão indo para o Eclipse Fest Você é muito observador Como posso ajudar? Desde quando você não vê o sol Precisamos falar com o capitão Vocês precisam da permissão para acessar o lado leste Exatamente Exatamente Como você sabe? Vocês não são os primeiros convidados a pedir isso Diversas pessoas famosas vieram para essa cidade Ontem Eu tive o prazer de ter o palhaço Frank Furter E a famosa atriz Medo Medo, né? Um pouco O fenômeno foi ocasionado pelo Orkut 5-5 De acordo com o capitão Saia Kraut Vondarka Tem tudo sob o controle Interessante Ah Eles não estão vendo o sol por causa do eclipse, né? Que eles fizeram Que horas fecha? Que horas fecha? Vamos falar com a maid Ele não fala com ela Posso usar seu telefone, cara? É pena se comprar um dos nossos planos de ligação Não Não hesitem em me consultar Mas fale sobre os planos O bairro ariano oferece o melhor serviço de comunicações de Sunday E o único Interessante Você pode escolher entre o plano básico e o plano premium Fale-nos sobre o básico O básico é mais econômico Ele inclui apenas chamadas locais ilimitadas Ele possui um custo de 26 moedas Porra Falando sobre o plano premium O plano premium com chamadas ilimitadas Para uma distância máxima de até 400 mil km Tudo por apenas 999 moedas por mês Isso é o que chamamos de serviço premium É, apenas para a classe alta E é por isso que o capitão Sarkandio é o nosso único cliente Nós queremos o básico Infelizmente não temos tanto dinheiro Sinto muito É, então a gente não sabe A música 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 É Basta Quem quer saber? A gente quer saber da educação e da propaganda do Raid Bem, eu vi pela última vez Na última vez que eu vi Entendi, não necessariamente você viu Pela primeira vez Pela primeira vez que eu vi É claro, como você sabia? Pura intuição Retrando para a pergunta anterior Você viu o capitão? Eu pedi nove garrafas de vinho E a moça se trancou em casa com uma jovem Não, ele pediu nove garrafas de vinho E se trancou em casa com uma moça jovem Realmente você sabe como se divertir Ah, eu não posso sair da conversa Eu tenho que falar tudo O que você tem celebrado aqui? É uma despedida Nós logo deixaremos esta maldita cidade Boa? Galal É uma despedida É uma despedida Ele não mexe, né? Bom É alguma coisa por aqui, né? Tem dinheiro aqui, ó Não seja malicioso Não posso tentar desligar aqui E roubar a moeda Eu não consigo ver quantas eu tenho, né? Treze moedas Eu preciso de vinte e seis Mas deve ter alguma forma de... Deve ter alguma forma de conseguir... Eu disse que ele estava escrevendo um relatório para o General Von Dark Eu entendi outra coisa Minhas desculpas Bom, galera do YouTube Então eu vou ficando por aqui Com o jogo Eu vou continuar Eu vou continuar a saga dele Lá na Twitch É um jogo que está custando bem baratinho aí Na Steam E é um jogo bem diferente Bem diferente Eu gostei muito da proposta, né? E é lógico que eu gostaria de ver jogos assim Bem mais elaborados, né? Mas é muito difícil É uma proposta difícil da gente ver Hoje em dia Fica a cargo aí dessas empresas Menores Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de seguir lá na Twitch Dar uma olhada nos patrocinadores Nos links da descrição E também... Se você for comprar um console de nova geração Links aí na descrição Então é isso aí, pessoal Se inscreve no canal É nóis Tamo junto E até a próxima